Combi Afatar, convidando e apoiando a divulgação do terceiro encontro de Combi Home e Motor Home de Rio Claro, será nos dias 21 e 22 de outubro, início no dia 21 a partir das 14 horas, no espaço livre da Avenida Visconde de Rio Claro. Número 1059 no centro, estaremos arrecadando 2 litros de leite por participante deste evento, em prol assistencial. Venham participar e tragam toda a família e os amigos. Organizadores do evento, Combi Miloca, Combi Dona Floinda e Combi Jerusa, estamos convidando a todos vocês para este grande encontro de amigos. Obrigado. Obrigado.